E aí, galera! Beleza? O Shael na área. E aí, meu sonho. Valeu, galera! Hoje aí só tá eu e ele e Deus, né? Gente, hoje nosso objetivo é apenas conhecer o córrego, né? O córrego aí daquela história que nós contamos à noite. Vamos aí caminhar cerca de duas horas, né? Enquanto à luz, pra gente mostrar, né, meu sonho? A gente conhecer também mais o córrego, né? Isso aí vai ser aquele esquema. Gente, a gente vai estar postando vídeos todo sábado, né? A gente postou o anterior na sexta-feira, mas a gente vai estar postando agora todo sábado, porque fica mais complicado pra gente fazer conteúdo durante o dia, né? O fato das escolas, dos serviços. Então, nos sábados, a gente tem a liberdade melhor pra gente estar gravando e postando, né? Então, ou na quarta, né? Ou no sábado, ou na quarta, né? Um dos dois dias aí a gente vai estar postando, mas só vai ser uma vez na semana. E, assim, quero também dizer pra vocês que a gente está com um projeto de preservação do nosso rio, né? Próximo vídeo aí, a gente vai fazer uma limpeza na beira do rio, né? Limpando e mostrando pra vocês aí as belezas e também a crueldade que estão fazendo com o nosso rio, né? Então, espero que vocês acompanhem a gente aí nessa aventura, né? É isso aí. Tem alguma coisa pra acrescentar aí, meu amigo? Então, vamos? Vamos, né, galera? Tchau, tchau, tchau. Aqui próximo a residências ainda. Vocês podem ver que aqui durante o dia é bem bonito, né? A noite é aterrorizante. Porém, durante o dia é complicado, né? A gente está fazendo um teste aí com a câmera, gente. Só que a nossa câmera, ela é a pilha. Se quiser dar uma patrocinada aí pra gente comprar, manter pilha até as outras câmeras chegarem, né, Merson? Vamos com outra câmera aí que vai chegar, se Deus quiser. E os caminhoneiros ajudar. Hoje a gente não tem o objetivo de chegar a algum lugar algum. Hoje a gente, nosso único objetivo é só conhecer. Ó, calma aí, Merson, calma aí. Deixa eu ver se dá pra pegar a pomba ali, ó. Olha aqui a natureza. Só a cabecinha pra fora. Olha lá. Olha lá. Preserva, gente. O que Deus fez pra gente. O que Deus deixou pra gente aí é tão bonito. E é mansa, viu, velho? Olha lá na pedra. O que o homem é capaz de fazer, né? Hum? É ruim nas beiras. Aí não tem jeito a água. Tá ficando escassa, né? Principalmente nas nascentes. Não tem jeito. É ruim ainda nessa área. Foi ruim ainda nessa área. O que? É ruim. É ruim. Não tem jeito. O que é ruim. Tá ficando só. Í. O que é ruim? É ruim. Se vocês gostam dessa ideia, galera, de a gente preservar, né, fazer vídeo mais consciente, de conscientização sobre a natureza aí, eu peço pra vocês deixar a meta aí de 100 likes pra gente. Tchau, tchau. Tchau. Oi? Não tô vendo nada aí. É o quê? Ah, sim. Entendi. Vou abrir. Ah, não dá mais. Tchau. 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 Tá bom, galera? Tchau. Tá sempre aí com a gente, né? Eu aproveitando, vou mandar um beijão também pra minha esposa. Um abraço pra minha filha. Meu garotão que tá vindo aí, né, galera? Pequeno Enzo Gabriel. É, gente, o Merson tá grávido e esse mês agora, né, mês que vem, já tem na cena aí e a gente vai fazer também a filmagem aí do Mijo do Menino, né? É, é isso aí. Chegamos até o ponto final do vídeo, da noite. Aqui a natureza é bem mais selvagem, galera. Olha a moradia aqui. A mansão. Olha o que é formigueiro. A mansão do formigueiro. A questão é essa parte que dos pãs e os pãs aqui é mais, hein? Aqui é. Olha o tanto de pássaros. Pássaros pretos, anus. Tão de pássaros. ou mais é ruim andar aqui não vai te mostrar a pedra de encotei? não não vai te mostrar a pedra de encotei parece um diamante galera, a gente não é especialista em sobrevivência ainda mas a gente pretende ser estamos com esse propósito agora surgiu no meu coração já tem tempo acompanho muito programa de é uma coisa que você gosta acompanho muito programa de sobrevivência e a gente vê que assim se você achar que nem a gente está no leito de um córrego seco se você achar aqui igual aqui úmido pra caramba você pode cavucar olha só isso o rio está seco o córrego está seco mas só de um pouquinho que o Emerson cavou então a primeira coisa que você tem que fazer quando você no caso se perca ou você entra em uma aventura assim você tem que caçar meio de procurar água porque a água é que vai te manter viva os estudos falam que o corpo do ser humano consegue viver 21 dias sem comer e apenas 3 dias sem beber água então água é o essencial estamos chegando nas partes aqui literalmente que é inexploradas água lembrar gente também de fazer fogueira porque todas as águas que você pode beber estão falando igual especialista é um pouquinho 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 cabuloso gente show de bola Mas já tá fugindo do rio Que cabuloso O que você não tinha falado Daqui antes Agora já era Só de dia Não tem gosto Quem é que você não sabe A gente não sabe A gente não sabe A gente não sabe Bora, 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 bora A gente procura uma goiaba para comer a gente não acha A gente pega uma goiaba que tem aqui né Um, dois, três, quatro Mangas A gente pega uma goiaba que tem aqui né Cuidado Calma, deixa eu pegar eles lá Passar pelo outro canto né O objetivo de hoje é andar até escurecer Me arremessa Vem igual o Vito Como é que o Vito, o Vito, olha a bolsa Como é que o Vito fala? Sobe Nosso garoto propagando Propagando Como é que se diz então Falei Aí você fala alguma coisa e eu falo como eu falei É uma boa alternativa né É uma boa alternativa né Já tem que lhe dar para passar ali É um bicho espuleta Falei 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 Como a gente já gosta de achar barreira para a gente passar, hein? Poxa, cara. Aqui no cantinho. Sorriu, você está na recor. É bom, eu acho que é bom. É o capinzal. Você é capinha, deve ser. É. Ah, é. Vocês gostam do outro. Eu falei, eu sou fã do exército. Tirar a camiseta aí. P.E. Uma civilizaçãozinha, né? Precisando de uma dessa lá perto de casa. Já que minha casa não tem. Fizeram, mas não aguentou. Olha só, que legal. É. Eu vou fazer o tutorial de como passar, hein? Maravilha. Ai Maria, tem marrom ali Gente, nosso objetivo hoje é conhecer Explorar, conhecer Pra explorar E vocês conhecer com a gente Ficando mais estreito Isso aqui, gente É a consequência da falta de preservação Quando nós, seres humanos Não Não nos preocupamos Com É, gente Isso aqui é a consequência De quando o ser humano não zela Dá até tristeza Oi galera Como a gente tinha falado antes O pessoal cavou um poço E aí como é que está Um buraquinho aqui de um mais ou menos Meio metro, né Merson É gravado e cavado da mão mesmo Isso aí, gente Está mandando cerca de 11, meia hora já, né Merson E é só isso, gente Calamidade, tristeza Porque Aqui corria muita água Você pode ver a altura aqui Uns 5 metros E... Como é que passa Eu não acorde Eu prefiro pelo jeito convencional mesmo Esse bicho é doido Pegou Pegou Eu acho que pegou Deixa eu ver Olha que calamidade, gente Esse córrego aqui antigamente Era praticamente o maior córrego de jaburãzinha Deixa eu falar Agora esse córrego aqui antigamente É o maior córrego de jaburãzinha Só que porventura da falta de chuva A água que fica lá nesse carro E pela ajuda do homem, né Porque tudo que o homem pega e ele destrói Olha Interessante ali, Merson A raiz tinha que ser doido Gente, olha que interessante Pode concluir, Merson Como eu dizia A gente também tinha bastante inascente Por essa briga A briga por causa de água Pro gado e tudo mais Acabou com as inascentes também E hoje em dia a gente A gente já tem isso É a esperança de retirar o córrego Com a ajuda do imbama E desenvolver É Lembrando, gente, que a gente A gente está com esse projeto aí Da gente conseguir recuperar as margens Recuperar Limpar, né Os leitos do rio Aqui, infelizmente Aqui a gente não pode fazer muita coisa, né, Merson Aqui no córrego A gente não tem Como fazer muita coisa mais Se a gente Tivesse Tempo E condições de acharmos A A nascente desse córrego Era outra história Tutorial de como atravessar cerca Tutorial de como atravessar cerca E aí a gente vai ver Comprar um isqueiro pra gente, né É Aprender Os micos Mas aqui Tá vendo? Tô não Não Ah, só vendo, só balançando Não, pulando não Um barro Não tem que encostar mais fácil Tá pulando aqui Olha aí, gente A natureza Brincando de ser natureza E aí, vamos? Tem estudão Cinco horas Cinco horas Tem uma hora pra já menos, né Um barro Achei que tem um barro De pedra Bem Eu achei que ficou Bistou mais de bom de pedra Eu também gosto. Olha que paisagem bonita, velho. Spray de coco. Próximo dia. Aí galera, parada para o almoço Achamos um descoqueiro aqui Só o olho Já estamos perto ali de uma ponte, né, Merson? Daqui a pouco a gente volta a filmar para vocês Um pouquinho de cor aqui Uma romédia de kit Já nós volta a filmar Como é galera? Bucho cheio As esposas vão ficar satisfeitas Estamos levando para elas também Os meninos não vão comer porque não vieram Vacilão Aí Vitor Felipe Igor Não comeu, não veio porque não quis Ai papai Aí galera Nossa expedição aí Está legal, estou gostando E eu também Estão conhecendo junto conosco essa parte aqui Oi? E o Jordi parece que vai ser oficial Vai ser um caso É, o Jordi ele é um caso sério A gente tem que sentar com todo mundo Fazer uma reunião Passe a face E E decidir, né Mas eu te falo uma coisa Quem está aqui é o que quer Quem está aqui é o que quer O canal aí Sofreu mudanças Sofreu mudanças Estamos chegando já aqui na pontezinha Vamos finalizar o vídeo por ali assim, né Amistad? O que é que sabe? O que é que manda? A gente vai dar um acréscimo aí pra vocês A gente já vinha até aqui Mas Decidimos aí Continuar mais um pouquinho Essa ponta também já está aberta Também já é caída, né De onde barra? Não é não Vai junto com a arma Pega Zeus Pega Zeus Lembrando aqui Se você estiver perdido no meio do mato Se tiver vontade de beber água E achar fontes assim Aconselhavam que vocês Procurem um jeito de fervê-la Ou filtrá-la Sabe filtrá-la Desde que está aqui? A água está aqui Se você calar aqui Se você calar aqui A água que vai dali Ela vai sair filtrada Meta a mão Ela vai sair totalmente filtrada Está ali Está ali Vou calar mais aqui Eita Tem uma pedra Pedra Porque a terra em si Ela já vai filtrar a água Entendeu? Porque a dali A gente já vem filtrando Aí todas as impurezas Que estão ali Já ficam entre a terra Entendeu? Já não passa para a água daqui Mas é mesmo assim Ainda é aconselhável Você Ferver Ferver Mais para frente aí A gente vai Trabalhar com isso Mexer aí E essa água aí Quando nós voltar Já vai estar bem cristalina É isso aí Passou um besouro aí Foi? Foi Pode deixar Deixa a água sentar Não daria até para beber já Eu não estou com sede Mas é isso aí galera Filtrar a água Vocês podem filtrar desse jeito Fazendo uma Cavando ali Alguns centímetros Da beira da água No caso ali Da margem De água Que passar por debaixo da terra E subir E entrar dentro do buraco Que você cavou Vai sair filtrada Né? Vamos ver Roda aqui Vamos embora Mais na frente A gente vai Se aprofundando Mais nisso Né galera Mais na frente A gente vai estudando mais Procurando Talvez o próximo vídeo A gente até faça Um filtro caseiro Pra vocês Entenderem E lembrando também galera Que a gente Né? Não vou garantir no próximo Mas a gente vai fazer o vídeo já Tirando Limpando as margens Do nosso rio É isso aí O nome do rio Seja honrado O nome do rio É rio formoso O que foi? A gente sobe lá A gente se enganchou um pouco Aqui né A gente vai subir por lá Caranguejo Alguém em casa? Bora lá Meu guia Esse facão A gente só serve Pra cortar areia mesmo E outra gente Vocês no caso Chegarem a se perder Numa floresta Em algum lugar Se vocês acharem O leito do rio Procura descer Sempre Seguir o curso Do rio Que sempre Na maioria das vezes A civilização Tá Beira Em beira do rio É Na destira Você pode perceber Que a gente Tá subindo E tá se afastando Da civilização Então Sempre que você precisar Se perder Você pode Encontrar um rio E descer A margem dele Que é Provavelmente você vai Ter mais chance De encontrar civilização A gente se safar Além do rio Do córrego É Do rio Do córrego Descerso de água É A gente obter Mais recursos O que eu faço Tutorial De como Travessar a cerca De novo Somos Pequenos aventureiros E esportistas E esportistas Experiência em quase nada Quase Quase nada Nessa vida Eu louvo a Deus Pelo canal Operação sobrenatural Através dele A gente Pôs Conhecer Partiu Já Dois Dois Através do canal Operação Sobrenatural A gente Pôs Se unir É isso aí Galera E é tudo um propósito Na vida A gente se conheceu Apostamos num projeto E O projeto Saiu Dando continuidade Agora com o vamos E o vamos é isso Galera Natureza Preservação Ficando já meio escuro Estão começando a perder a luminosidade Claridade Será que a reta não O que é estranho Essa quantidade de água Será que não pode ser um amino Aqui Pode ser Lembrando Se a gente achar Uma nascente Não é mesmo A gente dá um jeito De vir mancha Pra poder limpar Nós dá um jeito De vir Pra poder limpar Então galera Nós vamos ficar por aqui É isso aí Daqui a pouco A gente vai achar um lugar Pra gente sentar ali E filmar nós dois Mas é isso aí gente Parece ser um nascente Né Isso aparentemente Tem um nascente Pro próximo E assim A gente promete Pra vocês Que a gente vai Tentar vir Pra gente limpar Desobstruir Algumas passagens Algumas coisas assim Que Possam impedir Da água estar passando Pra poder ser É isso aí O nosso objetivo Além de a gente explorar É a gente É a gente É a gente Manter Né Preservar Então se você Curtiu esse vídeo Aí Deixa seu like Aí conosco É isso aí É isso aí gente É isso aí galera Saímos de tarde De casa cedo Né É E vamos chegar de noite Nossa ganância De tentar achar A A A A nascente Né Merson Infelizmente Infelizmente nós não Achamos a nascente Mesmo Prometemos pra vocês Que A gente vai sair Mais cedo Gravando aqui Com a câmera Frontal do celular A gente vai sair Mais cedo De casa Pra ver se a gente consegue Encontrar essa nascente Pra vocês É Quero mandar um abraço Aí pro Flávio Inscrito do nosso canal Aí Né Salve Salve Flávio Salve Flávio Deus abençoe moleque doido Também aí Pra todo mundo Que tá sempre curtindo Aí a gente A Kátia Melo Né Tem mais algumas pessoas Que a gente não consegue Que eu não consigo lembrar agora Mas eu vou colocar o nome No vídeo mesmo né Ah sim Colocar o nome aí De cada De cada inscrito Que comenta Que participa com a gente Quero mandar aquele salve aí Pro Webvox Webvox Que é o O antigo O agronautas Também quero mandar Um abraço Pro defensor do evangelho Ao Taígo Suel Meu amigo É Vê só Mandar um abraço aí Pra minha família E Pra galera aí Que Nos assiste aí Mandar um abraço aí Pros moleque também Que não vieram hoje né Vito Igor Felipe Fizeram falta aqui Perdeu o coco Então é isso aí gente Tamo agora Partindo aí Tamo Andamos cerca de uns Cinco quilômetros né Merson Por aí Cinco quilômetros Mais ou menos Caminhado Agora vamos mais cinco Voltando pra casa Tô cansado E eu Sua vida de andar Tá cabulosa Então é isso aí galera Fica com Deus Até o próximo vídeo Agora nós vamos Embora Vamos Tô Somos Am skipped